e o pessoal estou mostrando para vocês aqui ó você pede flor chamado de caliandra as abelhas preferem muito deve ser muito bom para quem tem essas abelhinhas sem ferrão e aqui outro dia eu encontrei também uma abelha sem ferrão aqui da solitária né e pode ver ó quanta abelha está tendo aí ó está sempre cheio de abelha ó mamangava outros bichinhos aí é um pé só aqui ó e tem flor o ano inteiro semana passada estava cheio de flor sumiu tudo caiu agora aportou de novo a florzinha saindo ó pode ver o tempo quando está indo para o lado da chuva ela floresce dali um dia cai de novo na outra semana tem flor sempre a semana inteira é um pé só isso aqui ó então acho que da importância de se cultivar e para mel para as abelhas é um uma coisa que desenvolve e vem né muito rápido então tá aí registrado né resolvi tirar essa esse tempinho aqui para fazer esse registro e aí 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 Obrigado.